Desde o momento em que nos conhecemos, soube que havia encontrado uma pessoa verdadeiramente única. Você ilumina minha vida com sua presença, seu sorriso encantador e seu amor incondicional. Cada dia ao seu lado é um presente precioso que o valoriza imensamente. Com você, eu descobri a verdadeira essência do amor. Você é minha companheira de alma, minha confidente e a pessoa que me entende como ninguém mais. Juntos, enfrentamos desafios e celebramos triunfos, apoiando um ao outro em todas as situações. Daniela, você me completa de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Cada momento compartilhado com você é uma lembrança que eu guardo com carinho no meu coração. Mal posso esperar para construir um futuro repleto de felicidade, cumplicidade e crescimento ao seu lado. Sei que nossa jornada será cheia de surpresas, risos e momentos inesquecíveis. Estou animado para enfrentar o desconhecido, sabendo que temos um ao outro para nos apoiar. Você é a pessoa que eu escolhi para ser minha parceira para toda a vida. E o meu amor por você só cresce a cada dia que passa. Eu te amo, agora e sempre. Eu te amo, agora e sempre.